Música Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Tudo que está aqui com vocês? Galera, hoje a gente está aqui em um cenário diferente Estamos na loja Via Pesca no bairro de Prazer Quem tiver interesse em conhecer Voarão Ligia Andrade, número 906 Beleza? Pescaria embarcada, pescaria desembarcada Isca viva, isca morta, isca oficial Temos de tudo um pouco, beleza? Pode vir conferir Pesca, caça e mergulho via pesca Galera, hoje a gente vai abordar um assunto diferente A gente vai falar sobre um peixe que é paixão nacional Principalmente pelos pescadores de mangue e de água salgada O robalo, certo? A pescaria de robalo, ela é muito complexa Então o que é que acontece? O robalo se começou pescando com o cluque Veio o jig head e ampliou os horizontes dessa pescaria Ampliou como? Ampliou trazendo mais produtividade Porque como muitos de vocês sabem O robalo não é um peixe que corre atrás da isca Ele corre mas num período, num espaço muito curto, num tempo Então, o que era mais vantagem? Ele se deslocar até a isca ou uma isca que passasse mais na cara dele? Então o que é que a gente faz? Utiliza de artifício pra passar Lamber, a gente fala lamber A cara do peixe lá embaixo Lá no fundo Isso trouxe uma oportunidade de pisgada pra muitos pescadores Porque como muita gente sabe Você ir pescar e capturar um robalo Você tá fazendo algo muito grande Você tá se superando cada dia mais na pescaria de robalo Que se tornaria uma pescaria muito técnica Então o que é que acontece? Na pescaria de robalo a gente sempre vai em locais de muita estrutura Na maior parte das vezes Galhada, pedra, costão, baía, estuário, canais literalmente Então em locais de muita estrutura Certo? Então o pescador, como já não bastasse ter que se atentar à pressão Maré, lua Tem que bolar um jeito de enganchar menos as iscas Então vieram montagens que facilitavam isso O jig head, ele trouxe uma produtividade muito boa Porém, ainda engancha muito em locais de muita estrutura Então, foi da artimanha do pescador trazer diversas montagens Pra que perdesse o mínimo de iscas possíveis E tivesse uma captura muito boa Então hoje eu vou apresentar pra vocês Uma montagem com chumbo bullet O chumbo que ele fica solto na linha Certo? Não é o Carolina Rigg ainda Que a gente vai falar em breve Certo? Com chumbo bullet Que traz uma produtividade muito boa E aquela oportunidade de você ainda passar a isca na cara do peixe Você ainda perder pouca isca Ok? Então fica comigo amigo pescador Vou inverter aqui a câmera E a gente vai conversando Beleza? Valeu galera Então família, vamos lá Vamos partir do princípio Esse daqui é o chumbinho que você vai utilizar Pra fazer o bullet Ok? Em alguns lugares são chamados como oliva Aquele bolinha você também pode utilizar Mas o ideal mesmo seria esse Esse formato aqui Vou explicar o porquê Porque aqui você não vai utilizar ele inteiro Os menores você ainda consegue Colocar ele inteiro Funciona Mas esses maiores Esse daqui tem na faixa de uns 30 gramas Por aí O que é que a gente faz? A gente pega e corta Ok? Então Tá vendo essa linha aqui no meio dele? Você vai cortar no meio Então ele vai ficar Literalmente no formato de bala Certo? É o formato que mais se aproxima do bullet Ok? Então O que é que você vai fazer? Vai cortar no meio Vai dar o acabamento Ok? Com a lima Tudo certinho Vou mostrar pra vocês Como é que fica Vamos lá Pronto Já cortados Ele fica dessa forma aqui Tá vendo? Se encaixaria aqui Já cortados Já limados Tudo certinho Passado na lixa Vai ficar um negócio bem bacana E não tem nada melhor Do que você pegar o peixe Com algo que você fez Aí você me pergunta Mas Vital Eu vou utilizar isso aqui Como? Na montagem Bem Como eu falei anteriormente O anzol offset É esse modelo de anzol Ok? É esse modelo aqui Tá vendo? Deixa eu aproximar aqui Mais da câmera É esse modelo de anzol Esse daqui é chamado Anzol offset Que tem esse formato aqui Justamente Pra uma melhor ferrada do peixe E é o anzol próprio Pra você usar índice artificial Nessa montagem Então O que é que acontece? O chumbo bullet Ele fica solto na sua linha Certo? Eu vou mostrar essa montagem em breve Como é que faria Mas ele fica solto na sua linha E você amarra o anzol No final da linha Então Ele vai encostar aqui Certo? Ele trabalha dessa forma aqui Você pode colocar uma miçanga Aqui antes Pra o chumbo não ficar batendo Direto no nó Ou não Você pode dar um aperto de leve Aqui no biquinho do chumbo Só pra ele não ficar correndo Ele ficar sempre encostadinho aqui E quando o peixe pega Que ele balança O chumbo sobe Isso aí é uma das grandes vantagens Quando você trabalha com jig head Quando por exemplo O robalo ferrou Na boca do robalo lá A tendência é que o robalo Balança A boca Isso aqui vai abrindo Aquele plástico filme A membrana que ele tem na boca Então A chance do anzol sacar É muito maior Por causa do peso do chumbo Que ele tá fixo aqui Do jig head Nesse caso não Quando o robalo pega Que ele balança Ele balança O nada Digamos assim Porque o chumbo vai subir E ele vai balançar Só o anzol O anzol só com a pressão da ferrada Então a chance de você perder É muito Mas muito menor Beleza Existem Offset Só o offset Que é o ideal Pra você fazer essa montagem E existe O anzol offset Com lastro Lastreado Que tem esse chumbinho Já fixo Nele Isso aqui é pra outro Trabalho de isca Certo Ele serve também Como um anti-enrosco Qual a desvantagem? A desvantagem é que você não encontra Dificilmente você encontra Esses anzol Com um peso Um pouco maior Se você tá Em busca de 15 gramas 20 gramas 25 gramas É difícil Você encontrar Esse lastro aqui Despeso E sem falar Que aqui a isca Ela trabalha de outra forma Ela desce mais de barriga Já esse aqui Ele desce mais de frente Digamos assim Muda o formato Muda a montagem A ideia é a mesma Que é pescar Só vai mudar a montagem E a forma de trabalho Da isca Apresentação pro peixe Mas fora isso A ideia é a mesma Pescaria Tá ok Então assim Isso aqui você não gasta quase nada Eu não sei quanto é O chumbinho aí na sua região Chumbinho eu falo chumbo De pesca mesmo Não de caça Chumbo de pesca Não sei Mas aqui Aqui eu gastei Poxa Na faixa de 2 reais 2, 3 reais De chumbinho E aqui você tem 4 bullets Ok Então assim Se você for comprar Você comprar a caixinha O próprio bullet Já pronto Você vai gastar muito mais Isso aqui Pra gente que pesca em pedra Pesca robalo Engancha Perde Remonta chicote Volta pra cima da pedra Nilo novo Nilo novo Nilo novo Nilo novo Engancha Você pode passar em galhada Galhada de mangue Você pode passar em pedrada Desembocadura de rio Que é o encontro do mangue Você pode passar em rios de água doce Literalmente Isso aqui eu não estou falando especificamente para roubá-lo Mas eu falo em vários locais Alagados Locais que tem muita estrutura Muita vegetação Também funciona Beleza? Então Espero que vocês tenham curtido Certo? Se gostou Deixe seu like Curte, comenta e compartilha E que em breve está chegando mais novidade Tá ok? Fiquem todos na paz de Deus Valeu Fiquem todos na paz